Na Jordânia, o acampamento da contestação foi atacado pelos partidários do regime. Esta quinta-feira tinha sido marcada por uma concentração pacífica de algumas centenas de jovens numa praça da capital, Amã. Mas à noite, a polícia tentou dispersar os manifestantes e cortou a corrente elétrica no local. Depois, um grupo de apoiantes do governo atacou o acampamento com pedras. Segundo os testemunhos, haverá feridos. Inspirados pela praça Tahrir do Cairo, os jovens montaram as tendas para reivindicar reformas políticas e o julgamento dos líderes que consideram corruptos. Os protestos começaram há cerca de três meses na Jordânia.